E aí galera, beleza? No começo eu tava dançando No começo eu tava dançando e eu nem vi A gente tá aqui na torre dos youtubers É Thorf Hell, mas é a torre dos youtubers É meio Thorf Hell Então vamos Olha, o primeiro youtuber eu conheço Eu sou a Tanasha A Tanasha Fanta É a Natasha Panda É a Natasha Panda Essa daqui é a Natasha Panda Vamos passar aqui Vamos passar aqui Nossa, eu não sabia como fazer aquele bug Se tiver alguma música no final aí É a música da Papille e da Natasha no Adote Me Porque o povo gosta de escutar essas músicas E as coisas aí Já tô na segunda Desculpa, só que eu não conheço vocês Ah tá, que bom que eu respaldo aqui É a fase mais fácil Ah não Ah não Desistir Ah é, versão beta Tá bom Vou seguir isso Quase morri Quase morri Ah Tá muito noob nisso Consegui Consegui, consegui Ah Ah é, mentira Eu não consegui Foge da Pig Morre Morre E eu acabei de morrer Eu tô cantando Ah não Mentira que eu tava cantando Ah é, eu tô cantando Ah é, eu conheço, conheço, conheço Fui fazer graça e morri Esse é o Tex Esse é o Tex Esse é o Tex Esse é a Cris Esse é a Cris Manigirl E esse é a Julia Manigirl Eu conheço Eu acesso os vídeos Então Tenta fazer Essa fase aqui Eu não consigo Sair daqui Eu não consigo Eu fiquei preso Meu pulo não tá funcionando E é Ah não Pera aí Pronto Cheguei na segunda fase E também não conheço Não te conheço Qual que é? Aviso Fase Dedicada Para uma amiga Tá bom Pera aí Pera aí Quem que é mesmo? Stang Blocks Não conheço É Acho que o nome não é esse não Acho que eu olhei errado Já volto Passei 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 Não sei mais não Não sei mais não Frank 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 Ah que susto Também conheço É Esse aqui É Esqueci teu nome Mas eu te conheço É o Tex Que Tex Que é o Jack Maniglox Jack Jack Não sei Jack É o Jack Pronto Daqui Esqueci seu nome Também Pera aí Vitória Maniglox Ah 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 Você é o Jack Você é a Ana Maniglox Você é a Vitória Maniglox Tá bom Mãe Vamos passar por aqui Ah não Mentira Mentira que tinha laser ali Eu nem tava vendo Sai ali Aí Saiu Passa Que veio Eu vou morrer Quase caí Ah Eu cheguei Go the note Eu também te conheço Mas eu nunca assisti os vídeos Eu conheço Mas nunca assisti o vídeo Agora passa por aqui Agora passa por aqui Ah não Eu não caio não Caio sim Eu morri Não sei mais não Não sei mais não Não sei mais não Não sei mais não A parede aqui É É É pro noob Pro noob Ah não Ah não Tô chegando na fase azul E eu quero ver qual youtuber que é É Desse jeito eu não vou ver não Desse jeito eu não vou conseguir ver O youtube Tá bom A gente Funk 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 Do joia E televisão Ah já sei Já sei qual que é Os dois marmotas Eu conheço também Eu assisti o vídeo poucas vezes Mas eu conheço A criança E aí Desse marmotas E Dinha E Lucas Eu acho que é o nome Não lembro Eu não gosto de fazer assim Mas tá bom Eu não gosto de fazer assim Por isso Não 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 funciona Tô ficando com raiva Tô ficando com raiva Ah Pega 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 No toque Pronto Tô passando aquela voz Impossível Tô brincando Se fosse possível Eu não ia conseguir passar Eu conheço Mas não lembro os nomes Desculpa Mas não lembro o nome Ah tá Ah tá Agora eu lembrei o nome Eu via Mas não vejo mais É o ciclo É o ciclo de youtubers Como é que passa isso aqui Eu sou muito novo Pra passar essas fases assim E eu não sou obrigado Pra passar essas paredes Obrigado pelo ajuda aí Eu não sei Você aí embaixo Eu vou ficar tonto aqui Agora Consegui 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 Ai Loki Ai galerinha Esqueci sua voz É o Loki Também conheço Ele joga dotme E ele também joga pig Ele fala o porquinho Porquinho malvado Não 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 A fase do Loki É fácil É né Eu tô falando fácil Mas eu morri na fase Quem é o Sejua Espej Não conheço A pessoa que fez esse mapa Deve conhecer Porque Se não conhecia Ele não estaria aqui Só faltou um youtuber Porque eu não sei qual é Hoje o Marcelo Estou aqui Todo mundo Todo mundo Deixou Repolho também Primeira pessoa Primeira pessoa Me ajuda muito E me ajuda também Morrer Ai 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 Vai para Você não me ajudou O Shift O Shift não me ajudou Quem que é Nicole Eu também conheço Eu já vi Eu já Eu só vi um vídeo Eu só vi um vídeo Já Mas eu não vi dois Só vi um Eu conheço Mas não conheço Tanto assim Só vi um vídeo Até hoje Tô perdendo a paciência Tô perdendo a paciência Tô perdendo a paciência Tô perdendo a paciência Oi É Iscrem Iscrem Não conheço E a foto do canal Não faz sentido Com a skin Mas tá bom É Nem 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 a minha Lá Ah Nem a minha foto Não faz sentido Também Mas tá bom Tá bom Né Deu ideia Vou mudar a foto Do meu canal Eu consigo Olha quem que é A gritadeira A gritadeira A mel A mel A mel A mel Detona Mel Alice Tá bom Vou brincar mais com o Detona Ele não é de brincar A mel Usava chapéu antes Não sabia não Eu vejo os vídeos dela agora Gravar dot Me Grava pig Grava Esquece Quero morrer Ai morre Pera aí Consegui você Vou ver O mel Sua fase É difícil Hein A fase da mel É difícil Vamos vir por aqui Qual que é a próxima fase Pera aí Luluca Games Pera aí Eu conheço Mas eu nunca assisti Eu conheço É sério Eu conheço Mas eu nunca assisti Os youtubers Eu tô falando Alguns youtubers Alguns youtubers Eu conheci Alguns não Eu sou ladrão Aê 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 jogo Aê jogo Eu tô Eu tô vendo Tudo Tá Tudo Eu tô vendo A minha morte Que eu vou Vai acabar Acontecer Acontecer Olha o Jecoff E aí Ai Que susto E aí Jecoff Pera aí Não dá pra ver Quem tá escrito aqui Pera aí E aí Jecoff Eu desconheço Também Tá Eu conheço Mas eu vi poucos Vídeos dele O que é isso aqui Eu sou duas pessoas Ai gostoso De morrer Passei Espero que a outra Seja fácil Eu quero ouvir Mas eu não sei limar não Eu não sei limar não Eu não sei limar não Uff Ih Uff O que é Muda Games Não conheço Eu não conheço Mas tá bom Torre Tem outra parte Olha a Natasha A Natasha Unicórnio de Games A Julie Manigirl A Vitória O Gea De Godenote O Dois Marmotas O Lokes Super Amiga Tô brincando Esse aqui eu não Não sei Lokes Joanes Pede Não conheço Luluca Games GeaCop Black Pandastic Amel Jacob Jogo Delby criado por Stutby 2 vitórias Chegou no final Já chegou no final Chegou no final Eita Peraí 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 Como é que eu danço Versão beta Olha Então gente Esse foi o vídeo E Lossai voando Tchau Peraí 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 Peraí